Ô, mano, eu acabei de fazer uma piada muito ridícula pra esse React. Você vai soltar agora? Não, você imagina o seguinte, cara, ó. O nome dele é Andréia está ligando, só que em inglês fica Andréia's Calling. Puta, que carilho. Mano, Andréia está ligando. Mas pode falar em inglês, por favor? Andréia's Calling. O React é até cultura, né? A questão de aprender na Olinguas, né? Que isso, cara? Tá muito rico esse canal, velho. Sim, sim, sim. É tanta informação que eu... Não, pra mim já podia acabar por aqui. Não, e você pode falar por que você deu um intervalo de meia hora aí? A gente estava gravando. Fui dar um... Um picoto. Um picote. Fui... O charuto estava no beiço. O charuto estava no beiço, rapaz. Estava caindo aqui já. Preciso cortar o rabo do macaco. Ué, acontece, William. Você quer... Ó, a gente se vê só no final de semana. Você chega aqui com 300 React pra eu gravar, velho. Tá ligado? Roda a vinheta aí que ele já vai colocar tudo isso no ar mesmo. Eu comecei no bodybuilding porque eu queria algo a mais. O bodybuilder é aquele sujeito que não se encaixa em um padrão social. Eu queria provar pra mim mesmo que eu era capaz. O bodybuilder canaliza sua raiva. É aquele atleta que treina com sangue nos olhos. Só quem faz parte do nosso universo consegue entender nosso propósito. A dedicação, o sacrifício, a disciplina. Isso aqui é muito mais sobre a mente do que sobre o corpo. Ao longo da jornada, a gente percebeu que a nossa missão não era só com a gente. Não era mais uma batalha individual. Milhares de pessoas nos acompanhando, evoluindo junto com a gente. Unindo forças e competências, juntos nós podemos ir mais longe e mais rápido. Pois bem, galera. Vinheta rodada. Você esperando pra ver depois dessa piada ridícula. Quem é André Ascalin? Quem é esse cara, né? Ele não é esse cara jovem que você está vendo aqui. Isso é ele provavelmente há bastante tempo. Como vocês podem ver, com um físico já muito empedrado, muito bem construído, cara. Na fibra. Você pode ver que o cara está hidratado. Não é aquele cara que zerou carbo um mês. Sabe? Que está com músculo cansado. Está com cara de The Walking Dead. Isso aqui é um cara que fez um bagulho premier. Este cidadão aqui é um sueco, né? Chamado André Ascalin. Como você já viu aí na piada infame que eu fiz. Mas, acima de qualquer coisa, ele dá uma lição todos os dias. Porque ele é um cara que compete tendo mais de 60 anos, mano. E ele viralizou na internet por isso, certo, William? E que físico, hein? E que físico, hein? Um baio de um físico. Então eu estou ansioso pra ver essa coletânea. Já conheço o trabalho do André Ascalin. Porque ele é bem famoso, realmente, no meio da maromba. Mas eu estou a fim de ver esse react pra ver o que mais que a gente pode aprender sobre ele. Você viu que minha camiseta aqui é legal? Muito bom em Dead of Boy. Exatamente. Que é uma... Se você não jogou God of War ainda, cara, o meu jogo, né? Onde eu atuo na época em que eu era medieval. Nossa, tá ruim. Mas é legal, né? Dead of Boy. Entendeu? Eu sou Dead of Boy. E ela é uma rotadinha assim mesmo, né? Ela é de pedra, né? É, naquela época eu não tinha ferro de passar roupa, né? Comecei a jogar. Bem que aquela época o semideus esquentava o corpo e passava a roupa sozinho. É, é verdade. A vapor. A transpiração fazia o tecido grudar no corpo dele e desenhar. Nossa, ficou parecendo um roteiro de filme pornô agora. É, e você passando a mão no mamilo, né? Sim. Grudar. Sim. Vamos lá. Já tá rodando aqui o react e eu tô ansioso pra ver. Normalmente a gente começa mostrando as coisas de criança, mas o André Ascalin realmente tem uma idade já, né? Então eu acho que não tem. Tipo, tem. Olha ele jovenzão aí. Porra, mas fode muito qualidade pra um cara que tem 60 e poucos anos, né? Caraca. Olha, velho. Nota, puta que lá merda, velho. Vocês escolhem cada... Por que que eu parei nessa cena? O cara tá com uma toalha caindo. Tá com uma... Ninguém dá nó na toalha assim, William. Não? Ninguém dá nó na toalha assim, mano. Por que que você acha que ele deu então? Porra, pra quase aparecer a meia rola dele. O cara é bom no marketing. Certeza, velho. Nada a ver, mano. Ó, aí, galera. Então, olha, começou. Primeira coisa. Eu vou falar no começo do react já. Se tem um cara que merece que você vá na página dele e dê uma curtida na foto dele, siga aí. É esse cara. Quanto seguidor o cara tem? Eu acho que não tem 50 mil, Rubão. Puta história. O cara tem mais de 60 anos, compete até hoje. Isso aqui no rosto dele foi um tumor muito raro que ele teve, que ele teve que remover. E ele sobreviveu, continuou treinando, competindo, tudo normal. Então o cara tem uma puta lição de vida, cara. Era um cara muito apegado à religião. E o legal é o seguinte, ele teve esse tumor neurofacial há 10 anos atrás. 10 anos atrás? 10 anos atrás. Ó, aqui tem um comparativo, mano. Olha que da hora. Aqui, sei lá, ele devia ter perto de 30 anos nessa primeira foto, né? E aqui com mais de 60, cara. Meu, ó. Esse aí tem que aplaudir, velho. Não vamos criar uma hashtag pesada pra esse cara aí, porque... Meu, se a gente impressionar a galera que é grande, né? Sim. Já chegou em muita gente grande. Força de vocês, não tá brincadeira não. Vamos chegar nesse cara na moralzinha. Mostrar respeito mesmo, o cara merece. Olha lá. Aqui a gente vê as perdas normais, né, cara? Na musculatura, em idosos, na peitoral, perde bastante. Glúteo, perde muito pernas, né? Mas aqui você pode ver que mesmo assim ele manteve bastante qualidade muscular. A pele dele tá bem encostadinha, ele tem uma definição muito boa. A perna realmente pagou o preço, né? O que é bacana é que eu conheci ele desse jeito aí, ó. Com essa barbona, né? E ele, por ter já a barba branca, o cabelo branco, né? Ele passa uma imagem de um, realmente, um vôzinho muito shapeado. E, cara, é impressionante, velho. Impressionante. Uma propaganda de graça no canal da Valeu, né? Saiu olhar ele fazendo um merchanzão lá. Você acha que aqui nos Estados Unidos não tem 0800? Você que pensa, mano. Com certeza ele falou... Ai, cara, eu vou refazer aqui. E com esse incrível, sinto você, nunca vai ter lesão nas suas costas. Valeu, compre. Que isso, mano? Cata de saia? Ele é escocês? Ele é sueco. Ele é sueco. Suécia também usa saia? Você que é bom em história, vai, comenta aí. Ou você que mora na Suécia. Sim, você que usa saia. Você que usa saia? Cara, se você usa saia, faz uma selfie e me marca. Vou repostar todas. Pode ter certeza. Independente se você mora na Escócia ou não. Ou na Suécia ou em qualquer lugar. Se você quiser sair na Avenida Paulista amanhã usando um saiote desse aqui maneiro, você merece o meu reposte. Tamo junto. Tá lá, Andréas calling. Will, Andréas calling. Really? Que bosta, mano. A piada é boa. Vamos combinar. Ah, deixa eu ler meu jornal, vai. Olha, ele tá fazendo uns movimentos aqui de fly ou crucifixo inclinado. Ele tem nitidamente um rompimento no bíceps ali, né? Que dá pra gente ver quando ele faz a pose. A gente vê um rompimento no bíceps dele. E é pouco usual ver um rompimento no bíceps, que mesmo com a perda da extensão total do bíceps, ainda mantém bastante tônus. Porque normalmente o que acontece quando tem rompimento aqui, na parte mais proximal do cotovelo, é que perde o tônus geral. O cara faz contração, não vem nada. E ele não. Ele aperta, vem. Ele deve ter ainda um percentual de fibras que tá ainda na inserção ali, né? Não deve ser um rompimento total, total. Acho que é mais a cabeça externa. Digamos, um treinamento pouco convencional. Ele criando uma resistência. Ele tá criando uma resistência em vários estágios ali, cara. Eu não consigo dizer pra vocês que técnica que é essa. Eu tô aqui sempre pra dar informação boa pra vocês. Se eu não sei, não vou falar as negras, tá? Não é algo usual o que ele fez aqui. Vou voltar até mais no começo, porque esse aqui vale a pena dar uma olhadinha mesmo, cara. Me parecia que ele tava fazendo elevações tradicionais frontal. Aí ele começou a resistir, ó, em fases diferentes. Você vê que esse tremor dele ali, é porque tá difícil dele segurar. E ele tá tentando voltar ao movimento e ficou mais difícil. Não conheço a técnica, tá? Quando é assim, não critica, viu, cagalhão? Você não critica não, viu? Faz igual eu. Tenho humildade. Faz 20 anos que eu faço essa merda, viu? Um negócio que eu nunca vi, vou sair metendo pau no cara? Vou falar que o cara tá errado? Não sei. O cara tem 60 anos, bodybuilder. Não vou respeitar a história dele? Tá maluco. A gente tem que tomar cuidado sempre, cara. Tá ele fazendo uma supineira ali. Ô, ele faz isso tudo, velho. Ele criou um método André Scalling de tremor de barras. Olha lá. Nitidamente, cara. Ele força isso. Vocês tão vendo? Não é algo errado. Não é algo que... É... Ele deve ter uma linha de raciocínio pra isso. Com certeza. Vamos ver se ele vai fazer aí de novo. Aí ele tá com bem pouquinho peso, né? Não deve ser um treino... Ele deve tá fazendo alguma filmagem, alguma coisa do tipo. Terminou. Aquilo ali que ele fez no final não foi um tremor, tá, galera? Ele só soltou o peso mesmo. Mas eu tô afim de descobrir agora o que porra é isso, William. Bate um calling pra ele. Ó, primeiro, easter eggzão do vídeo. Todo vídeo agora eu vou achar um easter egg, William. E eu vou colocar de propósito algumas coisas pra galera... Coloca. Sim. Vai chamar, sei lá, o quê? Como que vai chamar isso aí? Surpresa do coach? Eggzão do coach? Nossa, aí vai ficar meio pejorativo. Vai, é verdade. Ninguém vai querer o eggzão do coach. É meio estranho. A bolota. Crie aí, crie aí um nome pro nosso easter egg. Por enquanto eu vou chamar de easter egg. Primeiro, o cara está com a versão boné do que seria o chapéu do Papai Noel. Nitidamente, cara. Olha isso aqui, velho. Se ele tiver com uma roupa de Papai Noel embaixo, ele está vestido perfeitamente. Ele é um Papai Noel rapper. Sacou? Agora, detalhe pro calçado dele. Aquela sapatilinha que veste o dedinho. Puder dar um chulé aqui. Você colocou uma mensagem subliminar, agora ele nem percebeu. Qual? Papai Noel no quê? Papai Noel no seu quê? Sacou? Saco? Nossa, mano. Vocês estão ouvindo isso? Cara, eu queria muito que tivesse uma câmera filmando, William. Cara, mas eu pensei que você fez de propósito. A gente tem que colocar uma sidecam aqui, cara, pra ficar filmando sua cara. Eu pensei que você fez de propósito. Sacou? Era um negócio pro pessoal pegar. Sacou? Nível hard aqui, galera. As piadas estão ficando foda. Mas, ó, aquele calçado ali dele é muito usado, viu? Pra galera que treina aqui, que agacha com isso e tal. Eu nunca coloquei um daquele no pé. Nunca. Eu acho que eu nunca vou colocar. O que foi, William? Ah, é muito usado. Eu nunca coloquei no pé. Não, mas é muito usado pelas pessoas. Por exemplo, cigarro é muito usado. Eu não fumo. Eu pensei que você ia ter três modelos dele. Não, mano. Ó, se você tem uma empresa de sapatinhos que imitam o pé, manda um pra eu testar. Eu boto um nesse pé aqui pra você, ó. Tá bom? Boa. Ó. Então. Não gosto. Não acho legal. Deve ser confortável? Deve. Os caras usam. Mas eu não acho da hora. Eu não teria coragem de sair com um desse na rua. O Eduardo Correia usava essa porra. É verdade. O Eduardo Correia usava essa porra. Correia. Mandando leg press, né? É. Conta pra nós. É legal ou não é? Dá uma chulezeira safada ou não dá? Tenho certeza que dá, velho. Não tem como. Imagina se treinar. Deve ser de borracha essa merda, velho. Eu acho que deve ser até bom, hein? Deve parecer um Crocs. Crocs é feed daço. Ah. Ô, mano. Ele com hit piano, velho. Caraca. Já reagimos ao hit piano. Procura aí no canal que você vai curtir, hein? Olha lá o bíceps dele, ó. Tá vendo, ó? Tem um rompimento ali. Visualmente eu não consigo identificar o quanto que foi. Normalmente dá pra você ver, né? Tudo. Mas, assim, tem essa face interna aqui do bíceps dele. Parece que ainda tem alguma coisa ligada ali. Ele consegue ter contração. E pelo que eu tô vendo aqui, parece que os dois bíceps foram pro mesmo caminho. Né? Isso aí, mano, né? É homem que... Olha lá, ó. É homem que marreta o treino há muito tempo. Olha que legal, velho. Tava no shape, hein? Vamos inventar uma hashtag boa pra ele, o bom. Vamos. Ó, já sei a hashtag. Qual? Tem uma expressão aqui nos Estados Unidos, que é quando eles reconhecem que alguém que já tem alguma idade tem muito valor. Chama old but gold. Você aprende inglês aqui, Willian? Que isso? Old but gold. Tipo, velho, mas ouro. Porém, ouro. Entendeu? Não é porque tem idade que perdeu o valor. Então, a hashtag pro André Ascolin é old but gold. Cara, tá difícil pra vocês... Anota antes aí no telefone. E tal, pra você não escrever errado lá. Senão, daqui a pouco vai ter old but gold. Não, a gente vai deixar aqui na tela, ó. Tá aqui inscrito, claro. Vamos dar essa moral pra ele, cara. Porque, cara, é um cara de 60 anos, é um militante do esporte. Esse cara aqui, ele leva uma mensagem muito positiva, cara. Que é um cara que tá mostrando longevidade na nossa modalidade, né? Pô, aí vencer o tumor na face, cara. Meu, tem que dar moral. Segue o cara também, né? Não deixa só a hashtag, não. Vamos dar uma bugada nele lá pra dar essa... A nossa ideia aqui, cara, no final das contas, é espalhar um pouco de energia positiva. Porque a gente tá falando... Olha aí, malandro! Vou fazer isso na minha barba. Ficou legal, hein? Tem que deixar crescer um pouco mais. Vou já dar uma... Legal que essa imagem, nesse frame que você vai tirar a melquinha, vai ficar bem bonito, né? Vai, ué. Cara, é inspirador demais, mano. Na moral. Olha a alegria do cara. Você consegue entender por que que... O cara continuou fazendo isso há tanto tempo. Ele tá com Hércules Farnese na mão ali. Uma estátua grega. Agora eu não entendi por que que tá aparecendo. Que isso? Que isso? Mano, sabe do que que eu lembrei? Ah. Daqueles... Daqueles desenhos japonês que os caras matavam o monstro. E aí ele voltava depois. Mais... Grandão. Sim. Aí tinha que chamar o... O gigante guerreiro Dyleon. Sim, eu lembro. Ninguém lembra disso, velho. Jaspion. Aí via o gigante guerreiro Dyleon. Ele pra ele montar na... Lutar contra o monstrão. Ele pra ele montar no gigante lá, né? Na máquina, no robô. Ele dava uma cabalhota, né? Sim. Ele dava a cabalhota e caía na... Caía sentado no gigante guerreiro. Gigante guerreiro. Ai, o cara dava uma cabalhota e caía sentado no gigante guerreiro. Eu não quero esse trabalho. Você jaspion é muito foda, velho. Não dá. Literalmente. Não dá. Outra mensagem sua aí, ó. Caraca, velho. Olha isso, mano. Mano, os cara... Que isso? O cara virou... Olha isso, mano. Os cara... Os cara reluziram a imagem dele. Não, o cara deve ter filmado isso. Realmente na água. E ter mudado o chroma key, cara. Pra colocar aquelas montanhas lá. É igual nós aqui, tipo. Você acha que ele tá no meu fundo, meu? Eu tô aqui, ó. É só a parede verde, cara. Tá ele lá atuando. O cara... Ah, não, mano. Que sensacional, velho. Porra, demais, cara. O cara merece, né? Trampo muito foda. Vamos dar essa moral pro cara. Passa na última foto dele lá. O Instagram dele tá aqui, ó. Marca lá. Segue o cara lá. Segue o cara. Old but gold. Você tem seu valor, cara. André Scolin. Você é um cara que, meu... Você é um dos caras que faz o nosso esporte e vale a pena. Que faz a gente olhar pro esporte e ter esperança, mano. Tá ligado? E se você, meu parceirão, curtiu esse react e não é inscrito no meu canal ainda, não custa nada. Só hoje. Promoção. É de graça. Olha aí, hein? Se você clicar aqui, já tá inscrito. Caraca. Ó. Hoje? É, só hoje. Nossa. Só nesse vídeo. Durante o vídeo. Clicou? Clicou, tá seguindo. Tá acabando o vídeo. Tá acabando. Deve ter aí pouco mais de 50 segundos pra acabar o vídeo. Então, se você sabe o que você tem que fazer, clica aí que hoje tá na promoção. Cara, e de bônus vai ver seus stories. É que teve Black Friday agora, cara. É Cyber Monday. Eu falei, vou entrar no clima, vou dar a inscrição de graça pra galera no meu canal. E de quebra, leva de bônus seus stories? Todos. Nossa. Você pode ver. Você pode ver todo o conteúdo antigo do meu canal. Tá aqui. Pra você que é inscrito. Se clicar na fotinha, dá coraçãozinho? Dá. Ah, meu Deus. Com certeza. Imperdível, hein, galera? Top. Então, é isso aí. E deixa o seu comentário legal pra gente. Ó, você falou outra mensagem subliminar. Qual? Top. Você tá passando muita mensagem subliminar. Por que é top? Top. Você passou mais uma mensagem subliminar. Top. 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 Top então, velho. Ah, que boca suja, William. Eu, ué. Que isso, cara? Eu não falei nada disso, não. Se o pessoal souber mais dessas... A gente passou umas 30 hoje, tá? Pra você. Escreve aqui nos comentários. A gente tá ficando bom nos easter eggs, né? Então, é isso aí. A gente vai soltar mais durante os vídeos aí pra você. Se você achar algum, nos chame a atenção. Se a gente não viu, então, tá bom? Um abraço. Até mais. Falou e fui. Fui.